Olá, eu sou o Rubim. E eu sou a Mónica. E vamos estar juntos a apresentar o Fashion Night Barcelos. Sim, um desfile de moda que vai acontecer no Vaticano no dia 30 de setembro, pelas 21 horas. Vamos todos juntos ajudar a angariar fundos para a Santa Casa da Misericórdia criar a sua loja social. Sim, este desfile está para isso mesmo, para angariar fundos, mas acima de tudo também para uma noite de glamour, de moda, uma noite muito bonita, que vamos estar lá a apresentar e que vamos convidar para aparecerem também. É verdade, apareçam e venham ajudar a Santa Casa da Misericórdia de Barcelos a angariar os fundos que eles necessitam. Estamos à vossa espera. Contamos convosco. Até lá.